Hi, how are you? Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade nos nossos exercícios de inglês. E para nós começarmos a nossa aula, eu convido todos vocês a pegarem comigo lá na page 7. Então olhem lá, lá na página 7. Na página 7, nós vamos fazer um exercício onde nós vamos prestar atenção neste textinho que o teacher colocou aí na tela, olha só. Para que a gente consiga responder corretamente cada uma das alternativas. Aqui nós vamos fazer então, ao invés do exercício de áudio, nós vamos fazer o exercício aqui de leitura. O teacher vai lendo com vocês. E depois que nós fizermos a leitura, nós vamos comentar o que está sendo pedido em cada uma das alternativas aqui embaixo. Certo? Então ali em cima, como vocês estão vendo, nós temos a Zara e a Alia, que estão lá no sofá conversando em frente à TV, em frente à televisão. Certo? Aí, o diálogo delas é assim, olha lá. A Zara começa. No, Alia, not channel 50. Cartoons again. E a Alia responde. But I love cartoons. A Zara. They are boring. Let's watch a movie on channel 17. Movies are too long. What about some music videos on Tintube? Good idea. I have a new video to show you. Ok. Então, olha lá. Elas estão falando sobre as programações ali que está, no caso, ali na TV delas. Então, elas estão falando sobre a programação dos canais. A Zara, ela diz assim, não, Alia, não o canal 50. Desenhos de novo? E a Alia responde. Mas eu amo desenhos. Aí a Zara diz, eles são chatos. Vamos assistir a um filme no canal 17. E aí, a Alia responde para ela. Filmes são muito longos. O que você acha de vídeos de música no Tintube? Que daí é aquele canal no Tintube. E ela diz, e a Zara fala para ela, né? Good idea. Boa ideia. Eu tenho um novo vídeo para mostrar para você. E a Alia concorda e diz, ok. Certo, pessoal? Então, olha lá. Lá na primeira linha da nossa atividade, que é essa aqui, ó. Nós temos ali a primeira frase. A Alia want to watch channel. Então, essa frase está dizendo. A Alia quer assistir ao canal. Qual canal que a Alia gostaria de assistir que nós vimos aqui na historinha? Será que ela queria ver o canal 5? O canal 15? Ou o canal 50? Será que era o 5? O canal 15? Ou o canal 50? Lá na historinha, ela estava colocando no channel 50. No canal 50. Porque ela gostaria de ver os desenhos. Então, 50 é a última imagem que tem lá no finalzinho. Então, marquem um X lá na imagem. Na letra B, na letra B, agora nós vamos marcar qual que é o channel que a Zara prefere. Então, Zara prefers channel 7, 17 ou 70? Será que a Zara prefere o canal 7, o canal 17 ou o canal 70? Lembra lá? Ela havia dito que ela queria assistir a um filme. No channel, 17. 17 significa o quê? 17. Então, na letra B, nós vamos assinalar a imagem do meio. Zara prefers channel 17, ok? Continuando. Agora, nós temos ali na letra C, lá na letra C, a seguinte frase. Olha lá. They agree to watch. Eles, no caso elas, concordam em assistir. O que será que elas concordaram em assistir? A cartoon? Music videos? Ou a movie? Será que elas concordaram em assistir a um desenho? Será que elas concordaram em assistir vídeos musicais? Ou será que elas concordaram em assistir a um filme? Elas concordaram em assistir music videos? Que são os vídeos musicais, ou os vídeos de música. Que é qual dos três desenhos ali? O segundo, o desenho do meio. They agree to watch music videos, ok? E o último, they finally choose. Elas finalmente escolheram. Quais destes programas será que elas escolheram? Será que elas escolheram o Tintube? Será que elas escolheram o MovieFlix, que era aquele canal onde você consegue assistir filmes? Ou an online game, um jogo online. De acordo com o que elas decidiram em fazer juntas, que é assistir aos vídeos de música, elas escolheram qual canal? O Tintube, que é a primeira opção que está aparecendo ali. Tintube, então assinalem o primeiro desenho. They finally choose Tintube. Elas finalmente escolheram o Tintube, ok? Very good. Muito bem, pessoal. Então, agora, nós vamos para a outra page. Para a page 8. Lá na page 8, vocês estão vendo esta imagem que tem lá no material de vocês. Read the TV Guide and write the numbers. Então, leia o guia de TV e escreva os números. Então, vamos ver primeiramente o que nós temos aqui. Na primeira coluna, nós temos o Channel, o Canal. Então, ali nós temos o número do canal e o nome do canal. Na segunda coluna, nós temos o horário e o que vai passar em cada um destes canais. E lá na terceira coluna, novamente o horário e o que vai passar lá. Então, ali a gente tem o Channel 29, o Canal 29, o Channel 37, o Canal 37, o Channel 41, que é o Canal 41, o Channel 68, que é o Canal 68, o Channel 80, o Channel 70, que é o Canal 70, o Channel 82, que é o Canal 82, e o Channel 96, que é o Canal 96. Lá no Channel 29, é a programação Kids, para crianças. No 37, Comedy, que é de comédia. No 41, é o Animal TV, então é um canal que vai falar sobre animais. No 55, que é o 55, News, então são as notícias internacionais. No 68, no 68, é uma programação para feriados, Holiday. No 70, no 70, Star Music, então é um canal que fala de música. No 82, 82, Football TV, então é um canal de esportes, de futebol. E no 96, 96, Movie Roll, que é um canal de filmes, ok? O que o nosso exercício de baixo ali, ele vai pedir então para nós fazermos? Nós temos que completar esta cruzadinha escrevendo os nomes, os números, os numbers que estão aparecendo aí em inglês. Todos eles, o teacher já falou como que nós dizemos em inglês, mas agora nós vamos precisar da escrita. E para isso, eu fiz assim, ó. Eu coloquei eles aqui embaixo, e aí, enquanto eu vou comentando sobre eles, vocês vão procurando lá na cruzadinha, e vocês vão completando, certo? Então olha lá, o primeiro que eu coloquei aí é o 68, 68 em inglês é 68, 68, então completem lá, 68. O próximo é o 96, 96, 96, 96, que é o 96. O próximo, o 37, 37, 37. E o próximo, 55, 55, que é o 55, então completem com esses que o teacher colocou aí, para aí nós irmos para outra tela, para completar com os outros que faltaram. Os outros, então, dando sequência, são esses aqui, 82, 82, 82, o próximo, 29, 29, 29, 29. O próximo, que é o 41, 41, 41, 41, e o último, 70, que é o 70, 70, 70, 70. Ok, pessoal? Então, completem ali a nossa cruzadinha, para ela ficar certinha. Para a gente dar continuidade, nós vamos agora lá na page 9, lá na página 9. Nós ainda vamos falar sobre programação de TV. Então, olha lá, nós temos uma historinha, e nós vamos precisar desta historinha, para a gente responder os exercícios que virão na sequência. Do ladinho. Do ladinho. Agora, lá na linha de baixo, olha lá. No, not this movie, please. Toy Story 4 is on channel 35. It's funny. Yay! E no último quadrinho. So, let's watch Toy Story 4. I like computer animated movies. Yeah! It's cool. Então, olha lá. De acordo com o que a gente viu, então, eles estão falando de alguns programas, né, que estão passando ali nos canais. E lá, nós temos o seguinte. O que está passando no canal 7? Desenhos. Cartoons. E daí, lá no canto, o menininho diz. No, mam. Not the news. It's boring. Não, mãe. Não as notícias. É chata. Então, são chatas. Eles estão ali discutindo sobre o que está passando na TV. Lá na frente. Não. Os desenhos não, Alice. O que está passando no canal 21? Aí, o menino diz. É um filme antigo. Casa Blanca. Ele é preto e branco. E o pai dele diz. É interessante. Aí, lá embaixo. Não. Não esse filme. Por favor. Toy Story 4 está no canal 35. Ele é engraçado. E a menininha diz. Yay! Significa que ela gostou. E no último quadrinho, nós temos ali. Então, vamos assistir Toy Story 4. A mãe fala primeiro. A fala da mãe. Eu gosto de filmes de animação. Filmes de animação. E daí, o pai dele diz. So, let's watch Toy Story 4. Então, vamos assistir o Toy Story 4. E, por fim, ele diz. Yeah! It's cool. Sim! É legal. Ok? Então, aí nós tivemos uma historinha que também fala um pouco sobre canais. sobre as atrações que nós encontramos na TV. Então, aqui embaixo, nós temos como se fosse um outro guia de TV. Que aparece ali o channel, os canais. E depois, nós temos ali na frente toda a programação. Então, por exemplo. Em qual canal que estão as notícias da noite? Ó, no channel 7, que é o canal 7, olha lá na frente. Evening News. As notícias da noite. No channel 18, no canal 18, My Little Pony, que é o meu pequeno pônei, ou meu pônezinho. E lá na frente, Barbie in the Dream House. A Barbie na casa dos sonhos. Então, aqui, seria o canal dos desenhos. Na linha de baixo, no channel 21, no canal 21, nós temos Casa Blanca e Les. Que daí seriam filmes. E no channel 35, que é o canal 35, Toy Story 4 e Ana. Que também são outros dois filmes. E no último channel, no 37, Cooking with Kids. Que seria a culinária com as crianças. Ou cozinhe com as crianças. E lá na frente, Salads. Que significa saladas. Então, é algo relacionado à alimentação. Aí, a partir do textinho que a gente viu, e a partir deste guia de TV, nós temos, lá na página 10, na page 10, este exercício que está aparecendo aí, para nós respondermos. Nós temos que responder de acordo com o que a gente viu lá atrás, que eles haviam decidido. Então, vamos ver. Na letra A, está perguntando. Who wants to watch cartoons? Quem que queria assistir cartoons? De acordo com a historinha que está lá na página 9? Nós vimos que quem queria assistir os desenhos era a menina. Como que é o nome da menininha? Elis. Mas aí, para vocês não ficarem perdidos, o teacher colocou aqui, para vocês irem acompanhando comigo. Então, lá na primeira, vocês vão colocar Elis, que é a Alice. Na letra B, What's on channel 7? O que estava passando lá no canal 7, que a gente tinha visto? Que está lá na página 9 também, na primeira linha. No canal 7, estavam passando as notícias, ou o jornal. The News. Que seria as notícias, ou o jornal. The News. Depois, What's on channel 21? O que estava passando no canal 21? Lá no canal 21, como nós vimos, quando eu falo nós vimos, eu estou falando dessa tabelinha aqui, olha lá. No canal 21, No canal 21, estava passando um filme. A movie. E como que é o nome do movie? Casa Blanca. Que é o que eles estavam falando na historinha. Depois, na letra D, D, What's on channel 35? O que que estava passando no canal 35? Outro filme. Olha lá, como era o nome do outro filme que estava passando? Toy Story 4. Então, era o Toy Story 4. Então, completem ali. E no último, o que que toda a família acabou decidindo assistir, que nós vimos lá no finalzinho da história, que acabou agradando todo mundo? O filme. Como é o nome do filme que eles decidiram assistir? Toy Story 4. Então, eles terminaram, chegaram a uma conclusão, de assistir todos, o mesmo filme. Toy Story 4. Ok, pessoal? Então, é isso. Completem aí certinho, com as respostas que o teacher fez junto com vocês. Ok? Bem, pessoal, então é isso. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês façam as atividades bem caprichado. E nós nos vemos na próxima aula. Bye, bye.